Eu tenho um bem, que falta me faz um tchauzó Mas como eu não tenho ninguém, eu levo a vida assim tão só Eu só quero amor, que alegre o meu sofrer Um xodó assim, do meu jeito assim, que alegre o meu viver No dia do casamento, ele não quis se aponê, foi morrer o diabo Todo mundo que mora por ali, esse dia não podia resistir Tudo que ia o toque do rupião, que dorava a saria Boa noite! Chegou o montocador de viola aí, ó Chegou o montocador de viola aí, dois cambetos Esse aqui tá cambeto, mas ainda canta ainda Eu perguntei a terra dentro da fogueira de São João Eu perguntei ai ao Deus do céu, porque tamanha judiação Eu perguntei ai ao Deus do céu, porque tamanha judiação Eu perguntei ai ao Deus do céu, porquewah, que alegre o meu ser Eu perguntei ai ao Deus do céu, porque tamanha judiação Me infectar